Galera, vou mostrar agora pra vocês como eram as vacas antigas do Minecraft. Vocês vão ver o que tinha do lado da vaca. Era muito estranho. Não pula o vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar e se inscreve aqui no canal, que são dois vídeos de curiosidade todos os dias. Vou mostrar a vaca pra vocês agora. E aí, gente? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Hoje estamos aqui num vídeo mó especial, galera, porque hoje a gente vai falar sobre os mobs antigos do Minecraft. O último vídeo falando sobre como eram os mobs antigos do Minecraft quando foram adicionados no jogo foi muito bem. Então eu queria já agradecer do fundo do meu core o feedback de vocês. Vocês deram mais 5 mil likes, então muito obrigado a todo mundo que deu like lá naquele vídeo. Muito obrigado mesmo. E eu estou hoje com a segunda parte do vídeo. Mas antes, deixa eu explicar o que é esse mapa aqui pra quem tá meio perdido. Esse daqui é o meu mapa da série Ultra Hardcore, lá do site roxinho que eu faço. Tá vendo? Tem um site roxinho. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Eu acabei esquecendo de deixar o link na descrição dos outros vídeos. Mas agora eu vou deixar sem medo nenhum do YouTube cortar a recomendação do vídeo, tá, galera? Mas enfim, hoje é a segunda parte daquele meu vídeo falando sobre como eram os mobs antigos do Minecraft quando eles foram adicionados. E, cara, tá insano. Tá insano. Tem mob ali que vocês vão falar. Não, não é possível que a Mojang adicionou isso. Mas antes de começar o vídeo, galera, eu peço pra vocês deixarem um likezinho no vídeo que é muito importante saber se vocês estão curtindo o vídeo. Ok, galera? Então deixa um like. Se quiser, deixa mais tarde, mas lembre-se de deixar o like, ok? E também se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos, porque eu posto dois vídeos todos os dias. Só dois vídeos. Então não vai te flodar aí na sua timeline do vídeo do YouTube, né, Jú? Não é o Stux? Eu ia me chamar de Júnior, velho. Sim. Enfim, vamos lá para o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, mas outra coisa, eu tenho o meu segundo canal chamado Stux Jogando. Tá aí na descrição do vídeo que quando a gente chegar a 500 mil inscritos lá, eu vou sortear 500 reais de gift card. Então, acesse lá. Terceiro link da descrição do vídeo. E caso você queira participar das minhas lives, o link vai estar aí na descrição do vídeo também, ok? Bom, vamos lá para o vídeo. E eu vou mostrar pra vocês os primeiros mobs. Eu vou diretamente pro site da Wikipedia. E eu vou sair daqui do mundo também. Tá? E eu vou criar aqui um mundo normalzinho mesmo. Vamos criar aqui na seed template, que a gente vai ver os mobs como eles eram e agora como eles são dentro do Minecraft. Lembrando que eu estou na versão 1.16.1, ou seja, uma das versões mais recentes do jogo. Uma das, né, porque a quarta-feira aí vai se lançar da nova versão. E espero realmente que seja a versão 1.16.2 pra eles finalmente começarem a versão 1.17 logo. Porque eles estão demorando. Enfim, vamos começar, galera, agora com um dos primeiros mobs. Eu tô aqui, ó, no Minecraft Week. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o Minecraft Week. É uma das plataformas mais conhecidas do Minecraft. Antigamente existia o Minecraft Fórum. Só que o Minecraft Fórum meio que tá sendo... Eu não sei se eles ainda estão usando o Minecraft Fórum, tá? Mas antigamente eles usavam bastante. Mas agora o Minecraft Week tá aí, ó. E tem muita coisa importante na Minecraft Week. É daqui que eu tiro a maioria dos meus vídeos também, ok? Enfim, vamos lá pra aba mobs, galera. E temos aqui já o primeiro. O Shulker, ele não tem um... Meio que... Uma imagem antiga. Tá? Pelo que eu tava vendo aqui. Mas eu tava vendo uma parada que eu queria fazer junto com vocês. Enfim, se a gente vir aqui pra baixo, a gente vai encontrar uma paradinha muito interessante. A gente encontra primeiro as galerias aqui, né? Que são as imagens antigas... Nossa, mano, que imagem horrível isso aqui. As imagens antigas do Shulkers. Então temos várias imagens aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se todas elas dá de pegar. Oi! Eita! Pega! Será que isso daqui foi quando foi adicionado? Shulker, Blaze... Ué, o Shulker e os Blaze, eles se atacam? Peraí, isso é um negócio... É um negócio... Barra Summon, Blaze... Barra Summon, Shulker. Deixa eu ver. É... 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 Eles não se atacam, não. Eu pensei que eles se atacavam. Talvez isso daqui só seja um meme. Enfim, temos aqui uma... Ele atacando. Temos aqui o negocinho da polinha dele. Temos isso aqui. Temos isso aqui. Temos ele por baixo, que muitas pessoas não viram. Mas a gente tá vendo aqui, ó. Shulker Invisibility. Será que... Eu queria testar isso daqui com vocês. Então deixa eu só fazer um negocinho aqui. Era só isso daqui que eu queria testar? Ah! Que da hora! É que eu tô usando uma textura, tá, gente? Mas olha isso daqui. Ele fica com um olhinho. Muito bonitinho. Muito fofinho, muito fofinho. Galera, desculpa pelo nariz vermelho, tá? É... Rinite. Me ataca todos os dias de manhã. Enfim, vamos lá para o nosso próximo, galerinha. Vamos tirar aqui agora do Shulker, né? Porque o Shulker não importa mais. E agora a gente vai para o Phantom. Phantom, que foi o mob adicionado aí na versão... Que versão ele foi adicionado? Não sei. Não sei em que versão ele foi adicionado, mas depois eu vejo ali. Enfim, Phantom todo mundo já conhece. Esse daqui é o design dele antigo, do jogo. Só que... Ele teve quatro, quatro designs diferentes antes de chegar nesse aqui. Uau, uau. E eu vou mostrar aqui para vocês. Tem até o sonzinho deles. Olha os barulhinhos bem estranhos, né, meu filho? Bom, enfim. Calma. Eita, que susto. Enfim, temos aqui, ó. Esse daqui era para ser o redesign dele. Que era para ser o que está tendo agora. Tanto que ele é igualzinho, só mudou a cor. Mas eles tiraram essa colorização vermelha porque ele parecia mais um mob do Nether. Eu, particularmente, prefiro o Phantom vermelho do que o Phantom azul, tá? Mas, enfim, não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a galeria de imagens deles. Que eles tiveram quatro tipos de design. Teve esse daqui que foi o primeiro, tá? Parece mais uma raia. Depois tivemos esse daqui que aumentaram a cabeça dele e diminuíram as asas e fizeram um rabo diferente. Ficou muito feio, muito quadrado. Ficou mais feio do que esse daqui. Aí depois tivemos esse daqui que parece uma cobra que teve asas. E depois tivemos o nosso último que é o melhor, pelo amor de Deus. Olha só que coisa malinda que ficou isso aqui. Ficou muito bonito. Então tivemos quatro designers dentro do Phantom. E oficiais, tá? Porque eles saíram no jogo, tá? Enfim, também temos aqui outras imagens que acho que não são tão importantes, mas a gente vai ver. Porque são imagens antigas. Olha só ele voando aqui, que bonitinho. Temos aqui eles invisíveis, né? Porque se eles ficam invisíveis, eles ficam com os olhos assim. O que eu acho muito encantador. Eu acho bem bonito isso. E também temos aqui eles pegando fogo, porque eles pegam fogo no ar. Temos aqui ele Phantom Wings Animation, né? A animação das asas deles. Temos aqui eles voando de qualquer jeito dentro do jogo. Ok, Phantom. Belezinha. E agora a gente vai para os cavalos. O cavalo foi adicionado dentro do jogo. Lembre-se dessa carinha aqui dele, tá, galera? Porque ele era um pouquinho diferente, mas quase igual do que já vemos agora. Vemos agora. Enfim. Lembrando que ele foi adicionado justamente por causa do Modemol Creators, tá, galera? Ele fez bastante sucesso na época. Enfim. Vamos lá pra baixo e a gente vai ver uma das primeiras imagens dos cavalos, tá? Que tá mais ou menos... Esse daqui eu vou mostrar, tá? Porque tá aqui uma vaca. Esse daqui é a Horse Cow, que é o Cavalo Vaca, que foi adicionado no 1º de Abril. Eu não sei em quanto que foi adicionado nesse 1º de Abril. Foi adicionado 19 de dezembro. Mas eu acho que só tava no jogo mesmo. Não sei. Não entendi. Mas isso daqui, se eu não me engano, é por causa do 1º de Abril. É sim, 1º de Abril. Ok? Mas aí temos aqui um dos primeiros design do cavalo. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Cadê o primeiro design do cavalo? Eu tinha visto o cavalo. Cadê o cavalo? Cadê? Aqui, galera. Achei. Tava aqui, ó. The Model do Horse. O modelo do Horse. Olha só. Vocês podem ver que aqui a boquinha dele era bem diferente da que a gente conhece agora. Olha isso. A boquinha dele. Deixa eu colocar aqui um pouquinho pra baixo. Tá vendo que a boquinha dele tinha meio que quadrado? Então eles vão mudar. Eles deixaram o cavalo um pouquinho mais bonito, né? Vamos... Convenhamos que agora ele tá bem melhor do que isso aqui que tava antes. Muito estranho. Mas o cavalo não mudou tanto, né? Mudou mais o bico. Mas agora a gente vai pra o Snow Golem. O Snow Golem, todo mundo sabe que se a gente pegar uma tesoura e cortar ali a abóbora, a abóbora sai. Né? Disso todo mundo sai. Só que a maioria de vocês não sabe que quando o Snow Golem foi adicionado dentro do jogo, ele já foi adicionado justamente sem a pup aqui em cima. Tá? Que é assim, dessa forma. Muitos de vocês pensam que ele tinha sido colocado a abóbora bem quando ele foi adicionado. Mas não. Ele literalmente foi adicionado sem a abóbora antes. Depois eles adicionaram a abóbora. Tá? O que eu achei bem legal. Interessante. Ok? Enfim. Vamos agora pra o... Cara, as ovelhas, meu brother. As ovelhas é muito engraçadinha. Olha isso. Olha as ovelhas como ela era antes, véi. Muito estranha. Muito estranha. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem dela antiga aqui dentro do jogo. Aqui. Olha que ovelha estranha, mano. Olha que ovelha estranha demais. Isso daqui não é nem uma ovelha, né? Pelo amor de Deus. Olha que coisa feia, cara. Meu Deus. Era muito feia. Ela tinha lã em tudo. Tinha lã em tudo. Tinha lã em tudo. Temos essa daqui que é Minecraft Pocket Edition. Já tá parecida. Mas aí depois voltou ao normal, né? Mas essa daqui é muito feia, véi. Muito feia. Bom, vamos para o nosso próximo que é a Squid. A Squid, galera. A lula do Minecraft não teve tantos designs. Mas eu queria só mostrar uma coisinha pra vocês que foi antigamente, dentro do jogo, que foi adicionada uma paradinha muito interessante. Adicionada não. Era um bug dentro do jogo. Fazia as... Ah, mano, muito bom. Eu adorava jogar nessa versão porque, literalmente, a gente via lulas voando dentro do jogo. Sem zoeira. Era um bug muito bizarro. Tanto que virou meme no Minecraft. Então, galera, vou mostrar agora pra vocês como eram as vacas antigas do Minecraft. Vocês vão ver o que tinha do lado da vaca. Era muito estranho. Não pula o vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se inscreve aqui no canal, porque são dois vídeos de curiosidade todos os dias. Vou mostrar a vaca pra vocês agora. Olha isso aqui. A vaca, todo mundo da gente conhece. Todo mundo da gente conhece a vaca, tá? Enfim, mas quando ela foi adicionada... Quando ela foi adicionada, a vaca... Meu Deus do céu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a vaca na versão que foi adicionada. Eu não sei em que versão foi. PC Gamer Demo... Nossa, era demonstração ainda. Aqui, ó... Às 16h15. Dia 15 de dezembro de 2000... Ah, não, não, não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Ela foi adicionada em julho de 2011. Seria isso? Mas é muito estranho. Olha essa imagem aqui. Lembrando que essas imagens são oficiais realmente, tá, galera? Então, cara... Você quer fazer uma vaca desse jeito? Eu não sei. Eu não sei. Mas vamos para o nosso... Galera, que é o Villager. O Villager, ele... Ele não... Ele modificou bastante, tá? Primeiro a gente sabia que ele iria virar um porco, tá? O Villager era pra ser um porquinho, tá? E aí, depois eles viram o Villager no meu normal. Mas eu quero mostrar aqui umas imagens bacanas pra vocês. Desculpa, vai ficar coçando o nariz toda hora, tá, gente? É rinitio. Vocês que me conhecem já sabem que eu fico coçando o nariz toda hora, tá, gente? Tanto que ele tá vermelho. É rinitio, né, gente? Enfim. Temos aqui as imagens antigas deles, tá? Isso daqui... Eu não vou nem falar disso aqui. Eu não vou nem falar disso aqui. Eu não vou nem recusar falar disso aqui, tá? Enfim. Tínhamos uma imagem antiga do Villager, tá? Que era o Angry Villager. Esse Angry Villager provavelmente seria quando alguém atacasse o Villager e ele ficasse assim, tá? Ele foi adicionado a essa partícula lá na versão 12W32A, que era um Snapshot, tá? Lá em 2012, só que não foi pra frente, tá? E aí tivemos outros tipos de Villager, que era o Green Hat Villager. Esse Green Hat aqui, ele ainda existe, se eu não me engano, tá? Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que eu já vi. Enfim. É isso aí, galera. Esse aqui é o vídeo que eu queria mostrar novamente pra vocês os Villager... Os Villager não, né? Os mobs antigos do Minecraft. Então vamos bater a meta de 5 mil likes, porque olha só o tanto de likes que vocês deram nesse vídeo aqui. 5 mil. Então, galera, se vocês puderem deixar 5 mil likes nesse vídeo, vou ficar muito feliz. Muito obrigado por assistir agora. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho